E muito bem, seja bem-vindo aqui a mais um episódio de Ragnarok The Lost Memories. Hoje é dia 6, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, porque eu já tô com alguns vídeos aqui na frente, mas eu finalmente consegui aqui os pontos suficientes, ó, 75 mil pontos, pra gente poder pegar aqui uma arma de alma. Eu vou pegar aqui a arma de alma dessa personagem, a gente acabou de fazer um vídeo sobre ela. Eu tô preparando agora também o vídeo sobre os outros, né? Tá aqui os nomes dos bonecos, ó. É essa aqui. Tá? Agora eu vou equipar aqui a arma e vamos ver junto essa habilidade dela subindo. Cadê aqui? Não tive sorte, hein? Nossa, consegui pegar 3 daquele do Kyriss. O lado bom é que quando tiver o Kyriss, ele já vai tacar uma arma ali com 2 estrelas no Star Rank. Tá? Vou clicar aqui na última habilidade. Aqui estão os parâmetros, né? Vamos ver o quanto que vai mudar aqui. 250, 10, 2. 10, 2. 285, 10, 6. Ó, tô aumentando bem, hein? 945, 950% M-Ataque e aumenta o dano de skill em 22%. Olha só. Legal. Eu coloquei alguns equipamentos aqui, apenas por colocar. São equipamentos que estavam em outros bonecos. Eu acho que eu vou pegar uma capa agora, pra gente poder fazer, pra gente poder testar, né? Um pouco mais de dano. Eu, na verdade, nem sei se eu tenho os pontos suficientes pra poder fazer isso. Deixa eu ver. Não, falta um pouco. Puxa, o pior é que eu não queria usar esses fragmentos aqui, porque eu tô no caminho. Já sei o que eu vou fazer, sabe? Eu vou fazer o seguinte, eu vou até a cidade. Devia ter me preparado, né? Pra poder fazer isso, mas tudo bem. Tá aqui a arminha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa aqui. E ao invés de colocar a segunda estrela, eu vou trocar essa aqui pelos pontos. Porque esses outros personagens aqui, eles estão bem próximos. Pra gente conseguir liberar pelo menos uma estrela, né? Vou guardar essa aqui. Eu tava aguardando o lançamento das outras aqui. Tem algumas outras capas pra chegar também. Eu vou pegar essa aqui, que é a que tá faltando. Já tem essas outras três aqui, e essa aqui também. Vai ser essa aqui. E o damage. Nossa, aumentou bem os atributos só de equipar esses equipamentos aqui. A personagem não tá indo a três estrelas, eu só quero colocar alguma coisa pra ela poder sobreviver. A gente vai no Chromation, pra poder testar um pouco o dano. Vai ser a minha primeira vez venda também, esses danos. Vamos colocar um encanto aqui, deixa eu ver. Nível 7. Vamos tentar mais um. Consegue o nível 9, nível 10. Aí, ó, que bom. Esse aqui já tem. HP, flea, e esse outro aqui é o quê? Defesa e MDef. Vou colocar uma dessa aqui. 11. Vamos colocar uma da outra, talvez, agora, né? Pra variar. E vou colocar essas pedras aqui roxas, porque eu não tenho tantas das douradas. Olha que bom, veio um 12. E no jarro, o que que dá pra pôr? Talvez no jarro. Por ser o jarro, vou colocar uma dourada, né? Só pra garantir um pouquinho mais de defesa. O personagem não tá ainda estar rank alto, mas vou tentar subir aqui pelo menos o nível de refino. Eu gosto de subir um por dia, porque aí eu vou craftando aos poucos, né? Dropando as coisas e só completando ali as dailies. Mas essa aqui, pra gente ter o máximo que der ali pra levar, né? Deixa eu ver. Mais alguma coisa que a gente consegue melhorar nessa personagem? O 10 aqui, tá com encanto, tudo. O chapéuzinho. Pra gente colocar um chapéuzinho que dê mais dano. Esse aqui, ó, tem M ataque 20% e int 12. Qual chapéuzinho tá no modan? Esse aqui. M ataque com o down. Ah, vai aquele mesmo, né? Vai aquele mesmo. Tá, vamos então fazer o teste. Vamos até lá o NPC. Tomara que a gente dê sorte nas cartas. Eu vou tirar a Charvel. Charvel dá um boostzinho de ataque mágico. Acho que é a primeira ou é a segunda skill dela. Não lembro agora, acho que é a primeira. Só pra gente poder ver aqui. Vou tentar spamar algumas skills dela. Talvez spamar a terceira, né? Que é a mais forte. Mas o bom da segunda dela também ali é... Deixa eu ver, vou queimar essa carta. Vixe. Não, calma. Volta essa aqui. Vou usar essa Osiris aqui. A ver se libera algumas outras coisas. Aê. Agora vai. Recuperar aqui os pontinhos, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai. Solta a segunda. Aê. Essa aqui. Mauro White. Isis. Pra Fomé. Bom, eu vou completar aqui esse round. Deixa eu ver. Vou queimar aqui algumas cartas, né? Pra liberar mais pontos. Normalmente eu já paro aqui. Porque já conseguiu o suficiente. Só tem que pegar um B e 200. Mas é que a gente tá querendo ver aqui essa personagem em ação, né? A gente spamou a terceira. Tentar spamar agora aqui a outra dela. Deixa eu ver. Só pra spamar a segunda, talvez. Vamos usar essa Blue Acidus aqui. Ixi, não demos sorte, hein? Vou ter que fazer Blitz de carta aqui arriscando. Vamos ver. É a segunda que a gente vai spamar, né? Tá. Foi. All Wipe. Isis. Opa, eu... E ba... Oh, não deu. Não deu ponto o suficiente. Olha só. Cara, eu quero depois ver quanto dano que essa personagem causou. Vou usar aqui os Isis. Não. Guardar, né? Vamos até o final desse round. Vamos esperar ele usar ali a outra habilidade. E aí a gente já vai... Eu senti que mudou um pouco aqui o tempo. Ele mais vezes tá soltando no finalzinho. Antigamente ele soltava mais vezes antes. Eita. Será que ela sobrevive? Aqui, Isis. Gengar e mal... Ai, não deu tempo. Aí. Eu nem reparei como eu fiquei prestando atenção tanto aqui nos outros, que eu nem reparei o que a Io e o Bard estavam fazendo. Eu tenho que ver depois na gravação. Só soltar. Agora termina a batalha. É isso aí. Daqui, deu bastante sorte nesse aqui. Deu pra soltar duas vezes as cartas ali. Vamos ver. Detalhe. É. Até que ela se saiu bem aqui, né? Com três estrelas. Aqui a Io fez praticamente todo o dano. Eu vou deixar passando o MyPrint aqui. Eu consegui, depois que despertei a arma da Io, eu consegui... Agora tô tirando tipo sete bilhões aqui de dano, né? Foi tão legal de fazer isso. Foi a primeira vez que eu tinha conseguido. E... Nossa, até que ela se saiu bem. Tirou uma quantidade bem legal aqui. Tirou quase um B, né? Gostei. Vou fazer o seguinte. Vou deixar essa personagem aqui no grupo. E vou começar a fazer os conteúdos aqui de missão. Principalmente aqui da festa. Com essa personagem pra poder ter uma ideia melhor de como que ela se sai. Aí eu deixo aqui nos comentários, se for um resumo assim, que eu vou jogar aqui bastante esse dia. Antes de finalizar, quero só mostrar aqui a arma da Io. Arma de Alma, finalmente despertada. E aqui, ó. Cinco estrelas. Ela ficou dessa forma aqui nessa aba. E nessa aba aqui, liberou a última linha. Aumenta o dano da Blizzard em 50%. É por isso que ela já causava mais dano que todo mundo aqui do meu grupo. Agora é tipo, é disparado. Bem de longe, assim. O personagem mais forte que eu tenho aqui no elenco, tá? Tudo mais antes, eu vou ficando por aqui. Você deu um like se gostou do vídeo, um deslike se não gostou. E a gente se vê no próximo episódio.